Olá! Olá! Oi! Oi! Como é que tá do lado daí? Tudo bem? Óbvio, tá sempre querendo atrapalhar. Eu acho que eles marcam as viagens na hora que a gente começa a gravar. O vídeo de hoje vai ser completamente diferente de todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal. Um papo, na verdade, sobre ser criativo. E não é ser criativo nas artes manuais, sobre ser humano. Criativo. Nos estudos, no trabalho, na vida, em tudo. Porque eu parei essa semana pra ler todos os comentários e mensagens de vocês pra mim. E eu tenho visto que vocês têm mandado muitas coisas do tipo, como você consegue ser criativo assim? Eu não tenho esse talento. Eu, se fosse tentar fazer, ficaria uma porcaria. Ou, tipo, você nasceu pra isso. Primeira coisa. A gente tem que parar de dividir as pessoas em criativas e não criativas. Isso não existe. O ser humano nasce podendo ser criativo, podendo desenvolver sua criatividade. Então parem de dividir, se incluir ou se excluir desse grupo. Pensa no seu cérebro como se fosse um músculo. Quando as pessoas vão pra academia, elas não vão pra malhar o braço conforme você vai fazendo várias e várias repetições daquela chatice. Seu braço não cresce. É a mesma coisa. Quanto mais você exercita criatividade na sua vida, em tudo, mais criam-se conexões dentro do seu cérebro. Isso é muito louco, mas é verdade. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que nem sempre foi assim. Nem sempre eu tive habilidades pra fazer todas essas coisas que vocês veem por aqui. Pra vocês terem noção, eu não conseguia fazer uma linha reta, tá? Não conseguia. Tudo foi um processo na minha vida. E aí eu vou contar um pouco da minha vida pra vocês, pra vocês poderem entender. E eu espero realmente que isso ajude pessoas que acham que não têm habilidade, ou que nunca vou conseguir fazer uma coisa, porque eu era assim. Essa noção toda que eu tô falando, e eu vou chegar em algum ponto que faça sentido, tem muito a ver com essa era do Facebook, das mídias sociais que a gente tá vivendo. A gente só vê as coisas boas, maravilhosas da vida dos outros. Porque ninguém posta toda em casa, de pijama, sem maquiagem, toda errada, comendo batom. Não. Não, as pessoas postam, tipo, uma foto com livro e super intelectual. Há uma imagem de que os outros podem fazer muitas coisas e a gente não. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente só vê a vida dos outros de fora. Vocês podem olhar isso tudo de fora e falar assim, nossa, como ela consegue fazer coisas, ela nasceu assim. Não, tudo na vida é uma questão de aprendizado. Você acha que o Jimi Hendrix nasceu tocando guitarra? Não. Ele teve que aprender. Existe, é claro, talento, né? Que eu não chamo muito de talento. Eu já acredito mais que é um autodidatismo. Só porque o cara não teve aula, não significa que ele não estudou. Ele ficava lá com o violão dele, que era uma coisa que ele gostava, tocando, 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 até o dia que ele aprendeu. Qualquer coisa que você veja uma pessoa fazendo bem, ela não fez bem do nada. Qualquer pessoa que faça qualquer coisa muito bem, ou que vocês achem que faça muito bem, com certeza, ela teve um processo até chegar lá. Ela não nasceu, opa, vou andar e depois vou sair pintando. Não. Só que quando a gente olha de fora, quando vocês, eu e eu, olham outras coisas de fora, sempre parece que as coisas são... Oi, meu Deus. É, 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 é Deus. Nada vai cair no seu colo de... Ê, caiu aqui um negócio no meu colo. Então vou contar pra vocês como foi a minha história. Como a criatividade surgiu na minha vida, como eu desenvolvi a minha criatividade. Era eu uma criança feia, esquelética. O meu nariz cresceu antes do meu rosto, e se eu tivesse continuado crescendo na mesma proporção que ele cresceu quando eu tinha 13 anos, hoje eu seria tipo assim, ó. Eu era hiperativa, toda esquisita, e sofria muito bullying por ser esquisita, por ser magra. E eu e minha tábua de passar... Cantavam isso pra mim? Que que eles estão rindo? É verdade. Eu lembro até o nome do menino que mais cantava isso pra mim. Rubens, tá? E eu era hiperativa, então eu não conseguia nem sentar a bunda na cadeira pra prestar atenção nas aulas, então nem os professores gostavam de mim. E aí é claro que vieram me dizer que eu tinha déficit de atenção. Assim como grande parte dos adolescentes hoje, né? Será que o déficit de atenção é um problema que todo mundo tem hoje? Ou será que a nova geração não tá muito interessada em aprender dessa forma de 1930? Até o avião tem déficit de atenção, ele passa na hora errada. O que eu penso é que a nossa geração mudou, a gente mudou, a gente não quer mais aprender dessa forma. Tudo em gavetinhas, matemática, história, não sei o que, não sei o que lá. Que não é interessante. Então por isso eu tive dificuldade de aprender, mas tudo mudou, tudo mudou. Quando eu descobri o Google, e aí é que entra a tal da criatividade na vida e não nas artes, decidi, eu tenho que passar no colégio, não adianta. Eu tenho que me formar no colégio, isso eu tinha há 13 anos. Não tinha essa noção toda que eu tô falando, mas de alguma forma isso aconteceu. Eu comecei a pesquisar e estudar de uma maneira que me interessava, buscando curiosidades, interligando uma matéria com a outra e buscando um conhecimento fora do que era dado nas apostilas do colégio. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha dificuldade de aprendizado, eu tinha dificuldade de aprender daquela forma que eles estavam me dando. E comecei a passar nas provas. E aí comecei a ser mais confiante, e a minha vida começou a mudar. Então tudo isso é malhar o seu cérebro, achar saídas criativas para tudo. Então vamos concluir essa história, porque eu já estou começando a dar voltas. Depois que eu descobri isso, que eu podia fazer com que tudo, que mesmo que as coisas que fossem chatas, pudessem ter alguma graça pra mim, e uma das características do déficit de atenção, é você não conseguir prestar atenção em coisas que não te interessam. Então o que eu fiz? Comecei a aplicar isso em tudo na minha vida, tudo. Tudo que eu tinha que fazer, eu comecei a achar uma maneira divertida, interessante, curiosa. Então as coisas começaram a funcionar na minha vida. Eu conseguia ser uma pessoa que o que é que tem que fazer colégio, não tem que fazer colégio, tem que fazer colégio. Eu consegui concluir o colégio, e a minha autoestima foi melhorando. Então foi nesse momento de crise, que eu comecei também a parar de me comparar, porque isso acontece muito na escola. Você se compara com a menina mais popular, você se compara com aquela loira e você é morena, ou seja, XYZ. Eu não me achava capaz, eu não me achava inteligente. Só que como agora eu tinha uma coisa que melhorava a minha autoestima, que era eu consigo aprender. E aí eu comecei a me aceitar mais, comecei a olhar no espelho e falar, não, peraí, eu não sou loira, beleza, eu sou morena. No caso agora eu sou ruiva, mas eu era morena. Enfim, o que eu quero dizer é que autoconfiança, autoestima e criatividade tem tudo a ver, tá completamente ligado. Nossa, Madu, você tá viajando, eu não sei mais nem o que você tá falando, eu vou explicar. O que que é ser criativo? Ser criativo. É você fazer qualquer coisa nova, você dar uma ideia nova, você tá numa reunião, você vir com uma solução criativa. Isso é o que o mundo quer de você. Mas se você não tem autoconfiança, o que que vai acontecer? Você pode ter até uma boa ideia, mas você não tem coragem de falar. Primeira coisa que vem quando você não tem autoconfiança é, não deve ser bom, deve estar pensando bobagem. Você nem fala. Se você não arriscar, não botar na mesa, você nunca vai saber se é bom ou não. Automaticamente, você nunca vai ser visto como uma pessoa criativa. O maior inimigo da criatividade, das ideias inovadoras, é o medo. O medo de falar e de dar a sua ideia. Ela pode ser boa, parte desse princípio. E se não for? E daí, dá outra ideia depois. Então agora que a gente falou genericamente da criatividade, conexões cerebrais, sobre a minha habilidade manual. Vinha na minha cabeça ideias, principalmente com motivos geeks, tipo, eu queria ter um negócio Harry Potter na minha casa, só que era muito caro pra comprar. Então eu queria fazer, eu tinha ideia. O que foi? Você tá rindo. Que é da puta. Pegou isso na câmera? Que coisa! A pessoa quer me dar susto? Não é legal, não é legal. É sim! Pra quem não sabe, Marcelo Cebá, meu carilho, ó, tá até geek aqui assim agora. É, eu já vi uma homenagem. É todo mundo do time. Voltando, depois do susto. Na verdade, esse processo todo começou por desejo de ter as coisas. Só que eu não podia ter. Eu tinha muito interesse em fazer, mas eu não tinha habilidade manual. Então o que eu fiz, comecei a testar. E errar, e fazer de novo, e errar, e fazer de novo, e errar, e ver muito tutorial, e ver muita coisa. Parecia que era super fácil. E aí eu ia fazer, e dava tudo errado. Tudo errado. Até aquele brinquedinho, quem tem a minha idade, 25 anos, deve lembrar. Lembra daquele brinquedinho da Disney? Era um kit, um suposto kit, que vinha com a foto linda. Era linda a foto. Era o Mickey, ou a Minnie, ou os personagens da Disney que você fazia no gesso. E aí você ia tentar fazer. Não dava certo. Era âncora de autoestima. A gente levava lá pra baixo. Já começava na infância todo errado. Não conseguia fazer aquele negócio. Então, então é isso. É só, o negócio é esse. Eu só tenho essa habilidade hoje, porque eu fiz muito, 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 até conseguir. tudo que vocês se propuserem a fazer, seja qualquer coisa na sua vida, e você tiver interesse em fazer, hoje, com o Google, com o YouTube, vocês são capazes de aprender. Errou, faz de novo. Porque muita gente tenta uma vez, erra e fica lá embaixo. Todo mundo vai errar? Então não importa se o mundo diz que você não é isso ou não é aquilo. Você é, você pode ser. É só você traçar um caminho pra você chegar lá. A gente tem acesso à informação. Você pode passar no vestibular que você quiser. Toda a informação tá na internet. Então eu queria, do fundo do meu coração, fazer um agradecimento sincero, de verdade. Muito obrigada por vocês terem me ajudado a eu encontrar esse caminho, por vocês serem tão maravilhosas, por todas as fotos que vocês me mandam, por tudo, por terem me acolhido, porque eu me sinto acolhida, eu me sinto, é como se eu conhecesse vocês. Cada vez que eu vejo um arroba que se repete, uma foto que se repete, eu fico muito feliz de ver até a evolução de vocês. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo ajude pessoas que estão confusas, pessoas que estão precisando de um empurrão, que tem ajudado uma pessoa, pelo menos, já vai me fazer muito feliz. Tudo você pode. Você só tem que fazer. Todo dia um pouquinho. Eu amo vocês, de verdade. Eu amo gravar vídeos pra vocês. Obrigada por possibilitarem que esse sonho de fazer uma coisa que eu gosto fosse realidade, seja realidade, que seja por muito tempo. E... E é isso. E é isso. Um beijo enorme pra vocês. De coração, esse vídeo foi nada a ver, mas não tô nem aí. E é isso. Um beijo, um queijo, e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto